O que aconteceu em Brasília hoje? Aquelas pessoas que nós chamamos de fascistas, nós chamamos essas pessoas de tudo que é abominável na política, invadir a sede do governo, invadir a sede do Congresso Nacional, invadir a Suprema Corte, como verdadeiros vândalos, destruindo o que encontrava pela frente. Hoje, nós achamos que houve falta de segurança e eu queria dizer para vocês que todas essas pessoas que fizeram isso serão encontradas e serão punidas. Eles vão perceber que a democracia, ela garanta o direito de liberdade, ela garanta o direito de livre comunicação, de livre expressão, mas ela também exige que as pessoas respeitem as instituições que foram criadas para fortalecer a democracia. E essas pessoas, esses vândalos, que a gente poderia chamar de nazistas fanáticos, de stalinistas fanáticos, ou melhor, de stalinistas não, de fascistas fanáticos, fizeram o que nunca foi feito na história desse país. É importante lembrar que a esquerda brasileira já teve gente torturada, já teve gente morta, já teve gente desaparecida, e nunca, nunca, vocês leram alguma notícia de algum partido de esquerda, de algum movimento de esquerda, invadir o Congresso Nacional, a Suprema Corte e o Palácio do Planalto. Não tem precedente na história do nosso país. Não existe precedente no que essa gente fez, e por isso essa gente terá de ser punida. E nós, inclusive, vamos descobrir quem são os financiadores desses vândalos que foram à Brasília. Os financiadores, e todos eles, pagarão com a força da lei esse gesto de responsabilidade, esse gesto antidemocrático, e esse gesto de vândalos e de fascistas. Eu vou ler para vocês o decreto que eu vou assinar agora. Segura aqui para mim, Jorge. Decreto à Intervenção Federal no Distrito Federal com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública nos termos em que especifica. O presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, capítulo, inciso 10, e no artigo 34, inciso 3º da Constituição, decreta. Artigo 1º. Fica decretada a Intervenção Federal no Distrito Federal até dia 31 de janeiro de 2023. A intervenção imita a área de segurança pública, conforme o disposto no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal. Parágrafo 2º. O objetivo da intervenção é por termo a grave comprometimento da ordem pública do Estado no Distrito Federal, marcada por ato de violência e invasão de prédios públicos. Artigo 2º. Fica nomeado para o cargo do interventor Ricardo Garcia, secretário executivo do Ministério da Justiça. Artigo 3º. As atribuições do interventor são aquelas necessárias às ações de segurança pública, em conformidade com os princípios e objetivos previstos no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal. No dia 30, quando houve a minha diplomação, vocês viram aquele quebra-quebra em Brasília à noite, a Polícia Militar de Brasília estava guiando eles e vendo eles tocar fogo em ônibus e não fazia absolutamente nada. Esses policiais que participaram disso não poderão ficar impunes e não poderão participar da corporação porque não são de confiança da sociedade brasileira. Eu espero que a gente, a partir desse decreto, a gente possa não só cuidar da segurança do Distrito Federal, mas garantir de uma vez por todas que isso não se repetirá mais no Brasil. é preciso que essa gente seja punida de forma exemplar, que essas pessoas sejam punidas de forma a que ninguém nunca mais ouve com a bandeira nacional nas costas ou com a camiseta da seleção brasileira para se fingirem de nacionalistas, para se fingirem de brasileiros, façam o que eles fizeram hoje. isso nunca tinha acontecido. é preciso que essa gente seja punida. é preciso que essa gente seja punida.